Fala pessoal, estamos aqui no nosso quintal e como nem tudo é flores, tem capim também, tem grama, tem mato, a gente vai pegar a nossa John Deere aqui hoje e vai passar nesse mato aqui para parar a graminha e tirar o mato aqui também, tem muita folha redonda, ali estão as flores, tem muita folha redonda aqui, tem muito capim, aí a gente vai dar uma parada nele hoje, então bora lá né, aqui está o nosso quintal, tem muitos desses trenzinhos que prega na roupa, aí tem bucha, pé de galinha também, vou ter que tirar esses pés de galinha para a gramar, lastrar, para não ter uns pés de acerola aqui também, olha aqui, bichinho bonitinho, aí o que eu vou fazer? A casinha dos cachorros que eu fiz, eu vou deixar aqui no card, o vídeo, que eu fiz essa casinha, aí o que a gente vai fazer hoje? Vai roçar essa grama aqui, essa daqui, tem muito matinho também, nascendo, essa de ficar, parar ela, tirar o que tiver que tirar aqui, olha aqui, uma flor no pé de pitaia, bonita, viu? roçando aqui, acho que eu vou pegar a folha dela e jogar nos canteiros, lá na hortinha lá, para não nascer tanto mato e servir de cobertura morta, conservar a umidade e aqui também, aqui já tem muito mato, essa daqui vai dar um trabalho para lastrar, eu vou roçar aqui, arrancar nesses pés de galinha e vou replantar nos lugares que não tem, para ela voltar a crescer bom. Bora organizar nesse quintal, né? Pegar nessa de onde ir ali, roçar o trem bom, essa bruta aqui ela é a energia, a extensão está ali, aí eu só ligo ela e começa a roçar. Tchau. 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 ficando bom aqui vou passar aqui também de fora depois pitaia que eu plantei aqui vou deixar o vídeo aqui no carro também para vocês verem plantação de pitaia que eu fiz e ela tem algumas algumas regulagens de altura aí como essa grama que tá muito alta ela tá travando às vezes aí eu tô colocando aqui não sei o que que tinha aqui nessa nessa trava aqui mas ela fica soltando aí eu peguei um pedaço de fita ali e coloquei aqui atrás também eu levantei um pouco e aí ficou bom aqui aonde que eu gostei a serola saiu do mato e essa daqui tá grande mas acredito que eu vou roçar tudo então bora lá né continuar nossa roçada aqui o trem branco rapaz que trem danado tá arrumando trem ali trem aqui e simplesmente soltou desencaixou e soltou eu abri aqui bom que tinha ali reserva eu tô montando ele aqui agora a gente continua a roçar aqui mas se não tivesse tinha atrasado meu trabalho aqui amor ela organizada aqui e aí e aí e aí e aí e aí eu terminei essa parte aqui as galinhas já tá já tá achando uns inseto ali que tava voando a grama e aí a bichão aqui e aí a alguma coisa gala fala e aí eu ia falar não é agora bora terminar esse pedaço aqui né e aí Vamos lá. Rapaz, o trem não é molezinha não, viu? Galinha aqui tá encontrando uns insetos mortos que estão no meio da grama. É uma charada. Terminei aqui. Essa grama tava grande. Tava difícil de roçar ela. É bom de roçar em duas semanas. Aqui já tinha bem mais. Ficou bom. Passei de lá, rocei também. Rocei lá embaixo. Aqui em cima também. Tá cheio de folha redonda. Agora dá pra ver a grama. E mantendo ela assim pra ela terminar de lastrar, né? E não deixar mais as folhas redondas tomar conta. Ficou, foi bom aqui. Depois eu tenho que rastelar isso aqui, tirar isso daqui. Essa grama aqui. Mas ficou, foi bom. Nossa máquina aqui. Ela é melhor do que aquelas de, eu acho, né? Melhor do que aquelas de motorzinho que você coloca um colete e fica mandando pra um lado e pro outro. Porque ela pega bastante área. Aí você for empurrando ela. Ruim que pesa também, né? Mas se o grama tiver boa pra fazer o serviço, vai embora. Se você já gostou do vídeo, já deixa seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, já se inscreva. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.